Boa noite tio Chico, boa noite a todo mundo que está assistindo a live, eu tenho um questionamento e preciso da sua opinião, desde já muito obrigado pelas suas opiniões que se disponibilizam para todos nós que gostamos desse mundo das duas rodas, que acompanham o seu canal desde quando você tem um pouco mais de 50 mil inscritos e venham acompanhando desde então. Obrigado Lindão. O questionamento é que eu quero comprar uma moto para rodar na cidade, de baixa cilindrada mesmo, e eu estou numa dúvida entre a Factor 150 e a DK 160, sendo que a Factor 150, aqui na minha região ela está custando cerca de 16.450 e o vendedor disse que tem um prazo de entrega de 30 a 60 dias. Certo. Porque tem a fila, né? E eu estou meio com o pé atrás porque, segundo alguns relatos que eu vi na internet, essas motos estão apresentando ferrugem cedo, e eu moro aqui numa região litorânea, né? É verdade. Eu fico meio inseguro em relação a isso. Isso é um fato. Em relação a questão do acabamento em si da moto. Até o senhor falou nos vídeos aí recentes que a Yamaha não está com acabamento bom. Nunca teve. Recente. Pedro, João. Pedro. E isso gera uma preocupação, né? E a outra que eu estava já estudando há um tempo seria a DK 160, sendo que aqui em Natal não tem concessionária dessa moto. A concessionária mais próxima é em Caicó, que é aqui no Rio Grande do Norte também, e em Campina Grande, na Paraíba. O valor dela é R$ 15.900, com frete de R$ 600,00, ficaria R$ 50,00 mais cara do que a Facto 150, sendo que o ponto negativo é que, bem possivelmente, eu não teria como fazer as revisões dela na concessionária devido à questão da distância. Que daqui onde eu moro, para Campina Grande, que é a concessionária mais perto, mais próxima, é cerca de 270 quilômetros. Muito longe. Então não ficaria viável eu ir lá fazer a revisão. Aí eu queria essa opinião. Se eu compro o mesmo a Facto 150, por ter aqui concessionária na minha região, ou compro a DK 160, lá na Paraíba, e fico fazendo as manutenções dela com o Mecânico Confiança, por aqui em Natal mesmo. Desde já, muito obrigado e abraço. João, que pena, né? Um beijo, lindão. Muito obrigado pelo carinho. Que pena que não tem Raul Ju aí perto de você, que eu ia te dizer para pegar a DR-160. Mas nessa condição, nem pensar ficar sem a garantia. Não recomendo, tá? Nem pensar. Você está comprando uma moto que pode ter problemas. Eu não vou fazer isso com você. Então vai de Facto 150. E sempre acompanhado de uma garrafa de WD, tá? WD. 40, não é isso? WDzinho 40. Vai aí na Ferreira Costa, compra, ou numa loja qualquer. Compra aquela lata e use com sabedoria, né? Nada de ficar dando banho de WD, sempre passando no aro, nas partes metálicas, sempre, cara. Sempre. Lavando a moto a cada, no máximo, 15 dias. Passando sempre o WD, tá? Você vai manter a moto legal. Facto 150. Pode comprar. Moto durável. Moto boa. E é inferior, sem dúvida, inferior à DR 160. Mas você vai ter uma moto muito boa também, tá? E a questão da ferrugem é real, tá? É real, é verdadeira. Então compra e sempre o WD. Eu tenho o WD aqui. Então eu também moro em cidade litorânea. Mas você não vai comprar uma moto ruim, não. Você vai comprar uma moto muito boa. Tá bom, João? Pode comprar. Compra Facto. Nada de comprar DR 160 a 270 km de distância e perdendo a garantia. Tá bom? Beijo.